Conspiração. É interessante ver como uma série de ideias estranhas e malucas se multiplicam diariamente em diversos contextos, trazendo medo, pavor e insegurança para tanta gente. Quando a gente olha para a Bíblia, 2 Timóteo 2, 18, vai nos falar que surgiu num ambiente de alguns que se afastaram da fé, a propagação da ideia de que a ressurreição já havia passado. Imagine só que loucura o pessoal dizendo não, a ressurreição já aconteceu. Não, parece que eu vi. Não, tinha um cara ali que estava morto, agora ele está vivo, ele andou por ali. Você imagina, andou por aqui, andou por ali, parece que tem um monte de zumbi. E que coisa complicada, eu fico imaginando medo, pavor, a confusão, uma série de complicações que surgem no contexto da igreja primitiva através de uma fake news, de uma informação inadequada que se torna, assim, uma espécie de preâmbulo dessas terríveis teorias da conspiração que deixam a gente numa total confusão. Por isso é importante a gente assentar o pensamento, tranquilizar o coração, porque é tanta ideia estranha. é gente falando de ET, é gente falando de reptilianos, são pessoas falando de uma espécie de plano, de domínio de todo mundo, como se isso fosse a coisa mais fácil de acontecer. É cada ideia estranha tentando achar atores diferentes para um pretenso domínio completo de todas as pessoas, uma realidade que, de fato, nunca conseguiu acontecer de maneira plena na história humana. Por isso, eu quero chamar a sua atenção. Tranquilize a sua mente e volte-se para o estudo da palavra com toda a dedicação e muita transpiração. Porque se você ficar ouvindo bobagem e for vítima das teorias de conspiração, você vai, na verdade, entrar numa verdadeira piração.